Muito bem, olá! Na edição desta quarta-feira do TVA Esportes, você vai conferir Passo Fundo derrota o Lagoa na prorrogação e está nas semifinais do gauchão de futsal. União Corinthians joga mal, perde para o Cerrado na quarta rodada da Liga Nacional de Basquete. E aqui no estúdio a gente vai conversar com o Matheus Eli, medalha de bronze no tiro com arco dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Bom dia, muito bem! E ontem à noite foi definido mais um classificado para a semifinal do gauchão de futsal. Com transmissão da TVA, o Passo Fundo futsal conseguiu despachar o Lagoa. No primeiro jogo, a equipe de Lagoa Vermelha havia vencido pelo placar de 3 a 2. Em uma arena clube comercial, em Passo Fundo, completamente lotada, foi possível acompanhar um amplo domínio dos donos da casa no primeiro tempo. O gol na etapa inicial saiu aos 11 minutos com Matheus Gaúcho para o Passo Fundo. Na segunda etapa, o Passo Fundo marcou novamente, aos 12 minutos com Paulo Vitor. O Lagoa descontou aos 17 com finalização de Ronaldo. O placar de 2 a 1 para os donos da casa levou a decisão para a prorrogação. E o Passo Fundo não decepcionou. Carapiá recebeu o passe de Matheus Gaúcho e fez o gol da classificação. 1 a 0 A outra equipe já classificada para a semifinal do gauchão de futsal é a ACBF de Carlos Barbosa, que passou pela AFUX. Na sexta-feira, dia 10, será definido o terceiro classificado da semifinal, entre Cerca e Asoeva. Bom, agora no TVA Esportes, a nossa conversa será com o medalhista dos Panamericanos, de Santiago. A gente vai receber, está recebendo o Matheus Eli, medalha de bronze no tiro com arco por equipes. Bom dia, tudo bem, Matheus? Bom dia, tudo certo. Tu tá com a medalha aí, é isso? Trouxe, trouxe. Essa caixinha aqui é a medalha. É, essa caixinha aqui é a medalha. Daqui a pouco tu abre ela para nós. Quer abrir agora? Não, é pesado, é pesado, 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 pesado. Olha só, isso aqui eu nunca toquei, nunca toquei, olha que coisa linda. Essa é a nossa medalha de bronze. Medalha de bronze. É, eu não vou conseguir tirar ela agora, eu preciso das duas não, senão vai cair. Não, mas aí a câmera já vai focado para nós, daqui a pouquinho. Bom, Matheus, parabéns, né? Esse é o teu segundo ano na seleção, segundo ano também em campeonatos internacionais, baita, baita resultado, né? Como é que foi, como é que foi justamente também a partida contra a Colômbia? Conta um pouquinho para nós. Foi, cara, foi um ano bem, com muitas competições, a gente trabalhou bastante para chegar nesse PAN e conseguir trazer a medalha para casa. A partida contra a Colômbia foi difícil, a gente teve, são adversários muito fortes, mas a gente conseguiu superar eles e voltamos, trouxemos o bronze para casa. Legal. Nossa meta era o ouro, mas a gente pelo menos trouxe o bronze para casa. A sensação da equipe foi muito boa. A gente tem que ressaltar que tu teve a parceria do Vinícius da Almeida e o Matheus Gomes também, que é... Isso, essa é a nossa equipe. E todos da equipe dispara Brasil do Rio de Janeiro, né? Isso. Bom, agora a gente quer saber, eu já te perguntei antes, mas é um pessoal também legal, por que Rio de Janeiro? Como é que isso coincidiu com a tua ida para a seleção brasileira? Como é que começa essa tua história se erradicando no Rio de Janeiro? Então, eu me mudei para o Rio de Janeiro quando eu entrei para a seleção. Eu recebi a proposta do presidente para entrar para a seleção, né? Proposta não, para ser na seletiva e receber a proposta dele. Não, a gente se muda para o Rio de Janeiro, a gente vai te dar o suporte, vai ser melhor para ti, a gente vai estar com um técnico aqui, tu vai poder treinar, se desenvolver mais. E foi justamente isso que me motivou. Eu queria realmente, isso era o que eu queria, eu tenho mais objetivos à frente e mudar para o Rio de Janeiro foi o que me ajudou a subir, escalar e chegar onde eu estou hoje. O que isso modificou, não só a tua ida, claro, a tua ida para o Rio de Janeiro, mas a questão tem relação a treinos para enfrentar os melhores? Por exemplo, o Pan-Americano é um caso, né? Primeira vez no Pan-Americano. O que muda isso aí? O que modifica na rotina de treinos de quem pratica essa modalidade? A gente, nós, os atletas profissionais que estão na seleção hoje, a gente treina normalmente dois turnos, manhã e tarde, arco, e a gente ainda também trabalha a parte física no contraturno, quando a gente treina só meio turno, treina de manhã ou tarde, enfim, cada um faz o seu jeito. Mas a gente tem todos os dias, são seis dias por semana que a gente treina. E tu tem a companhia do melhor do mundo, né? Claro. Dos inícios, né? Isso dá um gasto para a gente e é muito bom ter ele junto na equipe, porque te motiva e é um cara tipo, pô, eu quero chegar lá junto com ele, eu quero ajudar a gente a trazer o Brasil no arco e elevar o arco no Brasil. E te dar, não, te dar dicas, conselhos e tem todo esse trabalho, porque é uma equipe, né? É a delegação brasileira, né? Exatamente. A gente trabalha junto e é, cara, muito bom, é muito proveitoso para todo mundo estar lá e a gente sempre disputando entre si nos treinos para realmente subir o nosso nível e quando a gente poder competir lá fora, chegar e poder trazer a medalha para casa. Muito show. Bom, sobre um pouquinho da tua história, tu tem 24 anos, como essa modalidade entrou na tua vida? Como isso aconteceu? Então, eu sempre gostei muito de participar. Itacoara, vale lembrar, é de Itacoara, região metropolitana, vamos dizer ainda, região metropolitana de Porto Alegre. Sim. Eu sempre gostei muito de praticar esporte, sempre praticava esporte sem equipe. Só que eu moro no interior, que é longe e de onde os meus amigos moravam, então era mais complicado para mim poder ir jogar com eles e tudo mais, dependendo da família ou de ônibus para ir. E o arco sempre teve presente na minha vida, de uma forma ou de outra, ali em pontos, assim, teve presente. E aí eu tive a brilhante ideia um dia de... Ah, eu quero comprar um arco, eu posso praticar isso sozinha. Ah, brilhante ideia. Sim. Posso praticar isso sozinha em casa, não preciso de ninguém, não preciso de uma equipe, então eu vou comprar um arco. Meus pais falaram, não, vamos procurar um curso para tu saber manusear o equipamento, poder trabalhar certinho o que tu precisa fazer. Aí eu, beleza, achamos o local para fazer curso, fiz o curso e desde então venho praticando e não paro. A gente encontrou, no caso do Itacoara, a gente encontrou em Cachoeirinha, no começo. Sim. E aí hoje a gente está com o Paulo lá em Itacoara, que é da Arqueria Gaúcha. Isso. Que é o clube que eu representava antes de ir para o Dispara. Legal. Bom, e na verdade, e no fim tu levou a família toda, não é? Exato. A parte cara, a tua mãe, na verdade a gente acha sempre que os pais influenciam, a verdade agora no teu caso foi tu que influenciaste a família, não é? Sim. Eu ia treinar, ela que me levava para treinar em Cachoeirinha. E aí ela ficava sentada, fazendo algumas outras coisas, vendo treino, vendo tricô. E aí a técnica que estava na Arqueria no tempo, que hoje é a técnica da Arqueria Gaúcha, a Alexandra, ela olhou para minha mãe e disse, não, vamos atirar junto, vem com a gente, faz o próximo curso. Aí minha mãe fez o curso, gostou, começou a atirar. E aí na época a federação estava precisando de juízes para apitar provas, para a gente poder entrar para o ranqueamento. E minha mãe se interessou para essa parte da arbitragem e fez o curso, entrou e hoje está aí, como juíza continental, podendo apitar qualquer prova na América. Muito bom. Bom, sobre agora, claro, Pan-Americano, Santiago, agora, o que tem pela frente? Existe Paris 24? Como é que está também? Existe uma possibilidade? Não? Tem uma última competição ainda esse ano? Tu voltas para o Rio de Janeiro quando? Então, vamos para o parto. Para o ano que vem, a gente ainda tem chance de conquistar a vaga por equipe. Atualmente o Brasil tem vaga no individual, no masculino e no feminino. Vai um atleta só, que está a ser definido ainda. Mas ano que vem nós temos um campeonato Pan-Americano, uma etapa da World Cup, que ainda vão valer vaga de equipe. E aí, se a gente conquistar a vaga de equipe, a gente vai e leva três atletas. O máximo masculino conquista, o máximo feminino conquista. Cada um pode levar três atletas para as Olimpíadas. Ainda é uma possibilidade. Ainda temos a vontade. Esse ano ainda tem competição? 2023? Esse ano nós temos mais uma etapa, o Campeonato Brasileiro Indoor, agora em dezembro. De 6 a 10 de dezembro, temos o Campeonato Brasileiro Indoor. Sim. E depois disso, se encerrou. E essa fase? Vai ser em São Paulo. Em São Paulo. É só um campeonato. São três, quatro dias de campeonato e aí define já o campeão nessa etapa. Bacana. Matheus Eli, arqueiro. Medalha de bronze para a equipe Santiago. Parabéns, boa sorte. Muito obrigado por comparecer e conversar com a gente um pouquinho, contar um pouco dessa história. Obrigado. Legal, maravilha. Parabéns mais uma vez. Obrigado, obrigado. Bom, a gente vai seguir aí no clima dos Jogos Pan-Americanos no Chile, encerrados no último domingo. O tenista cachense, o Marcelo de Moliner, que conquistou duas medalhas em Santiago, mandou um recado para o TVE Esportes. Fala, pessoal. Marcelo de Moliner por aqui. Semana do Pan-Americano muito especial. A gente saiu com ouro e com uma prata. Semana que eu não vou esquecer nunca, principalmente nas finais, onde a gente teve um momento histórico ali, com a torcida contra, com todas as questões contra possíveis ali, de torcida, de os adversários também sem fair play. Então, foi uma semana, sim, com um gostinho muito especial, que vai ficar marcada aí para sempre na minha carreira. Estou muito feliz. Cheguei agora aqui na minha cidade natal, uma semana também muito corrida, muito especial, cheia de homenagens. Vamos seguir com tudo firme e forte, e que essas medalhas aqui me tragam ainda mais força para o final da temporada e para uma temporada de 2024 cheia de mais vitórias e conquistas. Queria também deixar aqui um agradecimento para todos que mandaram energias positivas, tanto lá no Chile como aqui no Brasil. Foi fundamental para essas vitórias. e deixo aqui meu superobrigado. Tá bom? Um abraço e valeu. Agora é basquete. Na Liga LBB, a União Corinthians teve uma noite para esquecer na visita ao Cerrado. 94 a 67 foi o resultado no ginásio da Acebe, em Brasília. Com desfalques importantes, o time de Santa Cruz do Sul não repetiu o desempenho dos jogos anteriores. O armador, Sérvio Djokovic, um dos reforços da União para a temporada, foi o cestinha da partida, com 24 pontos. Para o ala JJ, que fez sete pontos e pegou três rebotes, a ausência de jogadores pesou na atuação da equipe. A gente está desfalcado, a gente teve que improvisar em muitas posições, e tudo do Cerrado sobre explorar isso, tem o mérito deles, jogaram na nossa fraqueza, e acho que não tem muito o que pensar, acho que a gente tem que vir para a quadra fazer o nosso papel e poder desempenhar no outro dia, cada dia melhor. O União vai continuar na capital do país, porque amanhã, às sete e meia da noite, irá encarar o Brasília na Arena BRB. Quem também está no Distrito Federal é o Caxias Basquete. O time da Serra também entra em quadra nesta quinta-feira para pegar o Cerrado às sete horas da noite. Inscrições para a tradicional corrida da Sujipa encerram amanhã. A prova vai ser realizada no próximo domingo com largada às oito e meia da manhã no estádio José Carlos Daut. As inscrições podem ser realizadas até o meio-dia desta quinta-feira. O prazo vale também para a Corrida Kids. Podem participar associados e não associados. Mais informações do site do clube que você confere aí na tela. O evento ocorre em três trajetos, três, cinco e dez quilômetros. Todos saem da pista de atletismo e percorrem ruas próximas do clube, subindo a Dom Pedro II. A chegada também ocorre no estádio José Carlos Daut, que completa setenta e nove anos em 2023. Para as crianças, podem participar os pequenos corredores dos dois aos doze anos. O evento começa às quinze horas, mas as primeiras largadas começam às quinze e trinta. As crianças correrão trajetos curtos conforme a faixa etária. Todos os pequenos inscritos vão receber uma camiseta da prova e uma medalha de participação. Bom, nós vamos ficando por aqui. O TV Esportes retorna amanhã às quinze para o meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.